Fumo negro. O Parlamento italiano não conseguiu ainda eleger o sucessor de Giorgio Napolitano na presidência da República. Na primeira volta do escrutínio, ninguém conseguiu obter a maioria qualificada de dois terços do colégio de 1.007 grandes eleitores. Franco Marini recebeu 521 votos e parte favorito para a segunda volta esta tarde. Marini, 80 anos, ex-sindicalista e antigo presidente do Senado, conta com o apoio de parte do partido de Bersani e de Berlusconi, mas o nome não é consensual. Marini, 80 anos.